Um jacaré, um jacaré, um jacaré, um jacaré, um jacaré, um jacaré, um jacaré. Eu conheço um jacaré que gosta de comer, esconda seu nariz, Se não o jacaré, come seu nariz e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escolta seu nariz, se não o jacaré Come seu nariz e o dedão do pé O seu filho morreu Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escolta seu nariz, se não o jacaré Come seu nariz e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escolta seu nariz, se não o jacaré Come seu nariz e o dedão do pé